Música Cocô, nós não vai ter quarto, meia, nobre? Quarto ocupado, Cocô. É, com licença, senhorita. Eu voto que ele levou o quarto, então... Eu voto, senhorita. Agrifino, Major Agrifino Fisher, ao seu serviço. Esse é meu esposo, a você. Tá, minha senhora, que depois de estar no fundo, de estar no quarto, são vários e não. Senhora, muita desculpa incomodar, senhora. Eu acho que desculpa, senhora, porque eu não tenho terminado, mas eu não vou fazer isso. Não tenha pressa, senhora. E eu ficar desesperado, se a senhora se apressar. Além do mais, o quarto grande, onde caberam as duas pessoas, caberam as três. Não, minha esposa não incomoda. Minha esposa é o seu filho. Tudo é como uma porta. Não, minha esposa não incomoda. A gente se acostuma. 15 anos de casamento. Hoje, a liberdade de casamento. Vão levá-la a assistir um ópera. Minha esposa está tudo, da ópera? Só quando vai fazer a luz. A ópera, essa noite? Que beleza. Coocô, eu falava isso para as pessoas, Coocô. Já está tarde, né? Mas não precisamos chegar muito bem do ópera. Tem um balé antes do ópera. Minha mulher não gosta muito do balé, porque ela acha muito engraçado aquele monte de mulher dançando sem música. Não é, Coocô? Não é que você não gostar de balé, porque a mulher fica dançando lá sem música. Ah, muito melhor. Então, eu morro de carne e a moça quando você se for pra fora. Coocô. Ela tem pequenas crises hepáticas, mas já está parando. Tem meio complicado, mas nós entende. Não é, Coocô? Eu gostaria de beber banheiro. Adoraria beber banheiro. Muito bonito, seu banheiro. Tem a descarga. Vamos lá, Coocô? Agora eu não vou começar com licença. Camareira. Prazer conhecer a camareira. Encantado, camareira. Coocô. Coocô, camareira se despedindo. O quê? A camareira, Coocô, está se despedindo. Estou ouvindo. Espera um pouco, Coocô. Camareira se despedindo, Coocô. Ah, desculpa. Até logo, Coocô. Até logo, até logo. Vamos lá, pessoal. Ah, Coocô. Vamos estar bem instalado nesse hotel. Vou estar tanto. Até esse meio, querido. Parar no hotel, Coocô. Vou fazer o meu grande, você verá. Ah, Coocô. Vou me afrontar, Coocô. Cadê? O mala, Coocô. O quê? O mala, Coocô. Onde estava o mala? Onde estava o mala? Onde estava levando, Coocô? Eu que estava levando o mala? Eu que estava levando o mala? É claro. Sabia que você ia perder. Qual é o terceiro problema de opção, mas tem muito bem cuidado a minha coisa. Coocô. Você tem que, Coocô? Quem é? Conceito, eu tenho que fazer o seu almoço. O senhor, senhor, procura alguma coisa? Estou procurando um volta, um volta de viagem. Ele fica se despedindo na recepção? É. A senhora prefere, sabe que ele me espera ou me espuma? A senhora prefere, sabe que ele me espera ou me espuma? Não adianta gritar, menina. Ele é ser surda como uma porta. Vai. E aí E aí O que é isso?